Jornal da Manhã. Começa agora programa Rádio Câmara. Rádio Câmara online. Apresentação João de Paula e Suzy Faria. Dez projetos são aprovados na vigésima primeira sessão ordinária do ano. Regulamentação de espaços pet friendly está entre as matérias aceitas. LDO de dois mil e vinte e quatro será apreciada em sessão extraordinária. Vereadores, prestigiam inauguração de estação de tratamento de água. Hoje é terça-feira, vinte e sete de junho de dois mil e vinte e três. O Rádio Câmara online está no ar. Olá, muito boa tarde a você, muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João e boa tarde a todos que nos acompanham. Os vereadores de Araçatuba aprovaram os dez projetos de lei que formavam a pauta da ordem do dia da vigésima primeira sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, dia vinte e seis de junho. Entre as matérias aceitas pelo plenário está a regulamentação dos espaços pet friendly, pequenas áreas no interior de estabelecimentos comerciais destinadas a receber animais domésticos. Assinam esse projeto os vereadores Cristina Munhoz e Luiz Boato. De acordo com a proposta, os espaços pet friendly deverão contar com ventilação adequada, barreira física, mobiliário apropriado e piso de fácil higienização. A fiscalização e aplicação de sanções pelo descumprimento serão definidas por decreto regulamentador. O vereador Luiz Boato esclareceu que o objetivo é padronizar esses espaços. Existe um consenso de que a maioria das pessoas possui ali animais domésticos, possui ali seus animais de estimação. Então, esses animais eles são cada vez mais considerados como membros da família, como partes da família. E nós, como os vereadores, como legisladores, temos que estar atentos ali às normas, às leis para regulamentar, regularizar espaços que visam receber esses espaços pet e os seus tutores ali com segurança. Inclusive, quando eu conversei com os comerciantes, vários deles ali relataram que houve um aumento dos seus clientes, que são tutores ali de pets, porque eles consideram ali os espaços adequados, os espaços seguros para poder levar ali os seus pets como membros da família. Então, dessa forma, então, esse projeto de lei, ele visa dar esse respaldo jurídico, essa segurança, né, para esses estabelecimentos que pretendem, então, ali fazer os espaços pet-friendly, oferecer o espaço e receber o tanto os pets quanto os tutores, né, de forma segura. A vereadora Cristina Munhoz falou sobre a satisfação em assinar o projeto e destacou a importância dos espaços pet-friendly. Hoje, o animal de estimação da casa é visto como um filhinho, né, e muitas pessoas deixam de sair de casa para não deixar seu pet sozinho. Então, esse projeto aí vai ajudar também até os comerciantes da cidade aumentarem o número de pessoas que frequentam o local, né. Mais uma vez, a gente vai dizer aqui que não é obrigatório, né, que o estabelecimento tenha só quem tiver, né, mas é uma opção, é uma opção para todos, para o dono do estabelecimento, para o dono do animalzinho. Ainda na vigésima primeira sessão ordinária do ano, foram aprovados por unanimidade outros nove projetos de lei. Um deles, de autoria da vereadora Regininha, institui e inclui no calendário de eventos da cidade, o dia e a semana municipal de combate ao trabalho infantil. A vereadora Regininha informou que as datas serão comemoradas anualmente em 12 de junho, como já ocorreu neste ano. No último dia 12 de junho, fora realizado uma audiência coletiva com o tema Aprendizagem como instrumento de combate ao trabalho infantil, no auditório da Unip, com a participação de diversas autoridades, entre elas o senhor juiz do trabalho, doutor Clóvis Vitório Júnior, responsável pelo Juizado Especial da Infância e Adolescente de Aracatuba, e do excelentíssimo senhor promotor da Justiça, doutor Joel Furlan. O evento debateu as questões relacionadas ao cumprimento da cota de aprendizagem pelas empresas e o impacto nas políticas de erradicação do trabalho infantil, bem como das ações voltadas a intensificação do cumprimento da referida cota. Afastar a criança do trabalho, assegurando-lhe meios de acesso ao lazer, ao aprendizado de qualidade e a infância plena e feliz, é propósito e compromisso assumido, com data marcada pelo Brasil. O país se compromete internacionalmente a eliminar todo o trabalho infantil até 2025. Os oito projetos de lei que complementam a lista de aprovações foram encaminhados pela Prefeitura. Uma das matérias denomina Raimundo Batista de Lima, Rua 1, do Conjunto Habitacional Luana 2. O vereador João Moreira lembrou que o homenageado foi radialista, servidor público municipal, sanfoneiro e engajado em ações sociais da cidade. Seu Raimundo, morador ali do Jardim Alvorada, sanfoneiro, uma pessoa maravilhosa e que esta denominação a ele é muito justa e muito justa merecidamente essa homenagem a esse homem que também foi funcionário público municipal, um grande exemplo de pai, cidadão, uma pessoa maravilhosa. Outras três proposituras aprovadas autorizam a concessão diária do Parque Industrial Marisabel Pisa Almeida Prado a empresas interessadas em se instalar no local. O plenário também autorizou a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal no valor de 30 mil reais para a compra de equipamentos que serão utilizados na fiscalização de trânsito. Foram aprovados ainda projetos que alteram anexos do PPA, o Plano Plurianual do município de Aracatuba, reestrutura o Concea, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e define a extensão de estrada municipal Marcos Martins Vilela, como é conhecida a RT-332. E a próxima sessão ordinária da Câmara de Aracatuba será realizada no dia 7 de agosto, após o recesso parlamentar do mês de julho. E a Câmara Municipal de Aracatuba realiza nesta quarta-feira, dia 28 de junho, às 10 horas da manhã, a primeira sessão extraordinária do ano. Os vereadores se reúnem para discutir e votar um único item, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, de autoria da Prefeitura. A LDO, como é conhecido o projeto, estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o próximo ano, traçando as normas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual. O projeto tem como base as estratégias e diretrizes contidas no PPA, o Plano Plurianual, e na Lei de Responsabilidade Fiscal. As demandas da população apresentadas em audiências públicas também são observadas. A Comissão de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Maurício Bem-Estar, Luiz Boato e Lucas Anatta, emitiu parecer favorável ao projeto e recebeu uma emenda modificativa. A emenda é de autoria do vereador Lucas Anatta e altera os valores de dois anexos da propositura. A sessão extraordinária é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Os links para acesso estão disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. E a GS Nima Samar, empresa concessionária dos serviços de água e esgoto em Aracatuba, inaugurou na semana passada a maior e mais moderna estação de tratamento de água da cidade. Os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Antônio Edivaldo Dunga Costa, Coronel Guimarães, Dr. Jaime, João Moreira, Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro e Regininha prestigiaram a inauguração. O CEO da GS Nima no Brasil, Paulo Roberto Oliveira, anunciou que a ETA Baguaçu tem capacidade para produzir 2 milhões de litros de água por hora e abastecer 100 mil habitantes. Essa obra, ela vem trazer uma segurança hídrica para a população de Aracatuba. Então nós decidimos fazer esta investimento, né, numa planta moderna que nós estamos inaugurando hoje. Essa planta vai substituir as outras duas antigas que tinham aqui Aracatuba, inclusive com a capacidade maior ainda. Se você somar hoje a capacidade que tinha as duas, era em torno de 1 milhão e 200. E nós estamos fazendo uma planta de 2 milhões, ou seja, capacidade máxima. A nova estação de tratamento de água substitui duas estações antigas e possui um moderno centro de controle operacional. A obra, que teve investimentos de 48 milhões de reais, deve trazer segurança hídrica para o município. Foi o que afirmou o prefeito Dilador Borges. Nós tínhamos a ETA 1, que é a de 1930, né, e depois a segunda, é 1960. Você vê quanta tecnologia, quantos avanços, o desgaste que sofreu esses aparelhos até então. Agora com a ETA Baguaçu, vocês puderam ver aqui, né, a modernidade, tudo automatizado. As pessoas aqui, do escritório, do laboratório, eles comandam as bombas, vai, desliga, passa para uma maior, para uma menor. Então é evolução. E a gente sabe que nós temos uma rede de água que já foi muito pior, antiga, ultrapassada, que de vez em quando tem alguma intercorrência, essa população chia, né, reclama. Mas eu tenho falado, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Os vereadores Antônio Edivaldo Dunga Costa e Gilberto Batata Mantovani também comemoraram. É uma obra monumental. Você vê que a partir de agora, praticamente, o Rio Baguaçu vai fornecer, cada hora, 2 milhões de litros de água. Isso daí favorece toda a região e vai acabar a escassez definitivamente de água em Aracatuba. Nós fizemos uma comissão de vereadores, eu, o Maurício, o Wesley, e criticamos e fomos atrás. E, no momento, o prefeito chama da prefeitura, todo mundo lá e, no contrato, ficou o compromisso de investir 150 milhões de ser cumprido em Aracatuba. E essa etapa aqui, que investiram 48 milhões, faz parte desse acordo feito pela comissão de vereadores que trabalharam para que isso chegasse a uma solução feliz. Estamos hoje comemorando isso. É mais qualidade de vida, né? A gente vê aí que a questão da água em Aracatuba tinha duas etas pequenas e agora vai se transformar numa só. Então, isso é muito importante. E a gente, como Poder Legislativo, tem que lembrar que essa concessão de serviço começou pelo Poder Executivo, mas quem autorizou foi o Poder Legislativo. Então, a importância do Poder Legislativo nessa questão da empresa que está aqui hoje foi muito importante quando foi feita a concessão do serviço. E termina aqui mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. E com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você, muito obrigado pela audiência e uma boa tarde. Boa tarde e até o próximo programa.